Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o fechamento do nosso mercado e olha o nosso mercado gráfico semanal. A nossa semana já foi bem mais positiva, devolvemos muito daquilo que conquistamos e agora aguardar as 18 para ver como fecha esse mercado gráfico diário, correção e agora a gente vê onde para essa correção. Se para por aqui deixa fundo mais alto, se rompe o topo é pivô de alta no diário, muito bom. A gente lê e aguarda o mercado fazer o seu movimento. Vamos olhar aqui o nosso mercado e descobrir quais foram as melhores operações swing 3 do dia. Que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É a aula. Antes de passar pelas nossas ações, para você que lê e opera o nosso mini índice, eu coloquei lá no nosso grupo do Telegram as marcações para o dia de hoje. O pessoal da mentoria 02 disse que não ia operar aqui dentro desse caixote, dentro dessa abertura. Olha aqui, mercado de lado. Quando eu digo a vocês, mercado de lado, média de 9 deitada, solta o mouse, não é à toa, é experiência. Sexta-feira é um dia mais difícil, mas se você vendeu a mínima do dia, colocou o dinheiro no bolsito. E se usou as marcações, também colocou o dinheiro no bolsito. Coloquei também as marcações do mini dólar, lá no nosso grupo do Telegram. Você não faz parte do grupo do Telegram? O link está na descrição do vídeo. Entre a casa sua, você não paga nada, começa a estudar em equipe, vai mais rápido. Agora nas nossas ações, JPSA3 é a ação que tocou o fundo e vem fazendo retomada. Veio encarar o 36,02. Eu dei aula no vídeo de abertura sobre esse ponto. Você perdeu o vídeo de abertura? Aqui no final tem um card, você clica, vê o vídeo, vai entender melhor e evita fazer a coisa da forma errada. Dá uma olhada, aguarda. GGBR4, continua aqui, por hora nada a fazer. Aula no vídeo de abertura. Todos os papéis, você pode procurar, você vai encontrar por lá. Lupa3. Às vezes a única coisa que você precisa na vida é um amigo para te dizer o que não fazer. O que fazer é muito difícil, mas o que não fazer, a gente no geral sabe. Desde criança a gente é orientado, olha, não faz isso, não faz aquilo. E se você tem um bom amigo para te dizer, cara, não faz isso não, isso pode te ajudar bastante. Eu venho dizendo a vocês, olha, não comprem lupa porque lupa vem perdendo fundo, é papel em tendência de baixa. A compra do eufórico ontem, a correção, mais de 7 por hora, é papel para baixo, não tem compra. Nelgrid para baixo, não tem compra. Amar3 fazendo a sua correção depois de uma compra de euforia, 10 horas da manhã e não tem compra. Segue. Vai prestando atenção. Moze3 veio retestar o fundo. Perdendo fundo, deixa ir. Não tem o que fazer. Magalu, tia Maga. Olha o que está fazendo o papel. Andando aqui na faixa que eu coloquei no vídeo de abertura, onde eu disse, olha, nos tempos menores. Aqui eu compro, aqui eu vendo o papel nos 60 minutos. Lateralizando. Para quê? Para a média de 21 se aproximar do preço. Descomprimir e assim, quem sabe, fazer uma outra explosão. Você estuda, leia e opera pelo gráfico. Acompanhe o canal que você vai aprender de verdade. Se inscreve aí, deixa o seu like, clica no sino, marca todas. Cara, se tu tem um amigo para te dizer, olha, não entre em furada, já é um grande negócio. E aqui, eu aviso todo dia. Se a pessoa ouvir, bom, quem ouve cuidado, não ouve coitado. Segue por esse raciocínio. Porto Belo, a gente deu aula desse papel no vídeo de abertura. Falamos dele ontem também. Dá uma olhada nisso aqui. 10 horas da manhã, a compra do eufórico, 10 horas da manhã, recusando o topo, o tamanho da correção. Mais de 17. Se você acompanha aqui, você não passa por isso. Eternite, a gente deu aula também. Eu dei aula importante sobre tendência de alta e reversão de tendência. Dois vídeos muito importantes. Você perdeu? Eu vou colocar no nosso grupo do Telegram hoje para você. É só terminar esse vídeo, correr lá, porque vai estar lá o link para você ver. Fundo, topo. Fundo, mais baixo. Topo, mais baixo. Perdeu o fundo aqui, deu venda no 60 e olha aí, para baixo. Se você sabe o que é um pivô de baixa no 60, uma reversão de tendência no 60, e você está num papel ganhando muito dinheiro, como foi aqui, olha, em Eternite, mais de 200% de subida. E o papel faz um pivô de baixa no 60, aqui, olha, na perda do fundo, você já podia ter saído do papel, guardado o seu dinheiro e esperado o papel retomar. É entender de mercado. Se você entende de leitura, não faz a correção junto com o papel, VVAR3 continua valendo o ponto de estudo, Ezetec continua valendo o ponto de estudo, e HGTX3, você está de olho no papel? Comprou o rompimento da máxima, colocou o stop abaixo do fundo? Isso aí, cuida da sua operação, protege e vai que vai. Faz a sua leitura e o seu operacional, não segue ninguém. Aprenda e faça sozinho, e GTA 3, está valendo 4,3,01, o papel está dentro da área de relevância. E RBR3, que fez uma abertura lá em cima, olha, 10 horas da manhã, correção, voltou a subir, não fez topo mais alto, e agora não pode perder o fundo, porque senão faz um sinal feio. É ler e operar pelo gráfico. A dona Oi, OiBR3, eu já tenho um ponto de compra nesse papel, amanhã, 2h45. A gente tem um vídeo, eu vou dizer, o racional desse ponto de compra, domingo, às 8 da noite, tem vídeo pré-abertura de mercado, falando do que a gente pode encontrar de bom para a semana, não perde o vídeo de domingo. Blau3 na tela e eu botei a minha linha azul, novata, novato, Dom, o que é isso de linha azul? É onde eu bato na compra, no 50,04, a operação já deu o primeiro e o segundo alvo, chegou a estar 7,36% positivo. Você que fez a operação, muito bem, é dinheiro no bolsito. Dom, deixa de ser mentiroso, você coloca a linha depois que o papel vai aí, depois fica dizendo que fez a operação. Está aqui em domb3.com.br, página swing trade, Blau3, entrada 50,04, primeira parcial 51,54, segunda parcial 52,54 e o stop. E agora quem está na operação carregando o terceiro alvo é dinheiro no bolsito. Você quer mais papéis na nossa página swing trade, que é 20, 30 papéis para estudar? Coloca nos comentários, compartilhe o vídeo, dá like, porque assim eu entendo que o conteúdo é de relevância e faço mais conteúdo para você, coloco mais papéis na página swing trade. Você, se faz um bom estudo, coloca dinheiro no bolsito. Vamos dar uma olhada nos percentuais do dia, o nosso índice, olha, negativo, o dólar negativo, Bitcoin levemente positivo, a Exismal para baixo e o IFIX fazendo sua retomada. As altas, BTOW3, 4,83, SB, SP3, 3,06 e Raia Drogazil, 2,66. Nas correções, CSNA3, 3,07, Embraer, 3,12 e Azul, 2,53. Dá um pause, faz um print, anota tudo, dá uma olhada nesses papéis aqui, olha, que estão indo para baixo. É papel em tendência de alta, corrigindo, para romper o topo, você faz um bom estudo. É papel perdendo fundo em tendência de baixa, deixa ir, não compre sonho. Você consegue ser positivo no mercado se lei e opera papéis em tendência de alta. Vamos juntos. Dois papéis que vocês podem estudar no final de semana, JHSF3, papel que faz bastante explosão, tocou um fundo, fazendo bonita retomada, encontrou o topo, correção muito bom, se volta, rompe o topo. A gente pode fazer um estudo e Helbor, a Gabor, que também tocou um fundo, está fazendo retomada, fez máxima correção, um stop abaixo do fundo, fica bacana, vale a pena estudar. Você vem até aqui ou chegou até aqui por pura sorte ou indicação de alguém? Preste atenção, aqui eu vou te dar os caminhos onde você deve percorrer com mais facilidade o mercado. Se você ouvir, algumas vezes você vai perder oportunidade, porque operações de alto risco, eu vou dizer, olha, eu fico de fora e para você que é novato ou novata, é melhor ficar de fora também. Mas perder oportunidade eu posso. O mercado dá isso todos os dias. Agora, perder dinheiro, eu não tenho pé de nota de R$100. Se você tiver, me manda uma mudinha que eu vou gostar muito. Prudência no mercado financeiro é palavra de ordem. Muito obrigado, eu sou o Dom. Até amanhã, 2h45, com um vídeo sobre a Oi BR3 e o meu ponto de compra, se Deus quiser.